Uma nova história será escrita. A nova Fênix do Marajó está chegando. Aguardem. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei. Que um sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Não sinto o mesmo que você. Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem. Eu vou pros braços de outra pessoa. É ela que eu amo, não vou negar. Juro não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. É ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é peito droga e eu sou dependente. E você... Canal Renan Cedes do Pará. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei. Que um sentimento é mais que esse prazer que você me dá. Não posso te enganar. Não sinto mesmo que você. Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto. Mas quando bate a noite, a solidão que vem. Eu vou pros braços de outra pessoa. É ela que eu amo, não vou negar. Juro não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, essa é minha condição. É ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só vai acontecer com a gente. Você fez tudo e eu sou. Vem aí, uma nova história. O novo J-Som. Asas livres, é massa, é três. A Fênix, do Marajó. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha. Travado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia. Sempre que eu beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso de um remédio que cure essa saudade. Que diminui a dor que no meu peito invade. Ou invade ou me ajude a esquecer. Preciso de um antídoto que salve esse amor. Que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Paraenses, escutem. Aqui, canal Renan Cetez do Pará. O número 10 das aparelhagens. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha. Gravado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia. Sempre que eu beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim. O efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso de um remédio que cure essa saudade. Que diminui a dor que no meu peito invade. Ou invade ou me ajude a esquecer. Preciso de um antídoto que salve esse amor. Que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Preciso de um remédio que cure essa saudade. Que diminui a dor que no meu peito invade. Ou invade ou me ajude a esquecer. Preciso de um antídoto que salve esse amor. Que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio é você. Uma nova história será escrita. A nova Fênix do Marajó está chegando. Aguardem. Banda 007. Por que? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando e ele não está vendo. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. E ele não vai mudar. Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar. Nas conversas vazias que já está cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara. Enxugue as lágrimas que a vida continua. Você é perfeita. Quem perdeu foi ele. A culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca. Amor pela metade. Você amou sozinha. Esquece esse cara. Ele não merece nem mais uma chance. Porque na verdade sua felicidade é o mais importante. Antes que seja tarde. A ligação acabe. Eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Canal Renan CDs. O sucesso das aparelhagens do Pará. Banda 007 Por que será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando e ele não está vendo. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. E ele não vai mudar. Não lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar. Nas conversas vazias que já está cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara. Enxugue as lágrimas que a vida continua. Você é perfeita. Quem perdeu foi ele. A culpa não é sua. Se entregou inteira. Pra ganhar em troca. Amor pela metade. Você amou sozinha. Esquece esse cara. Ele não merece nem mais uma chance. Porque na verdade sua felicidade é o mais importante. Antes que seja tarde a ligação acabe. Eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. É o som do momento. Você resolveu descontar a saudade no acelerador. Quando lembrou. Que na sua cama você dormia bem. Só que na minha você nem dormia. Veio furando o sinal. Buzinando pro povo. É que a saudade dói no peito. Mas que a multa dói no ponso. Que na sua cama você dormia bem. Só que na minha você nem dormia. Que veio furando o sinal. Buzinando pro povo. É que a saudade dói no peito. Mas que a multa dói no ponso. Alô senhor. Simplesmente romântico. Vai que nessa história de ficar sozinho. Você não aguentou. Vai que você resolveu descontar a saudade no acelerador. Quando lembrou. Quando lembrou. Que na sua cama você dormia bem. Só que na minha você nem dormia. Veio furando o sinal. Buzinando pro povo. É que a saudade dói no peito. Mas que a multa dói no ponso. Que na sua cama você dormia bem. Só que na minha você nem dormia. Veio furando o sinal. Buzinando pro povo. É que a saudade dói no peito. Mas que a multa dói no ponso. Aguardem. Está chegando o novo Jota Som. Uma mega estrutura. Você vai se surpreender. Angels Brothers. Sucesso em todo o Brasil. Não vai. É um luxo. Meu amor. Não vai sem mim. Eu te amo. Você foi só um lance. Mas me entreguei demais. Ai. Eu me entreguei demais. Beis. A esse amor. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-la aqui perto de mim. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir de nos dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo. Mas não vá. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-la aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nos dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo. Mas não vá. Olha, faça tudo. O que eu preciso. Quero tê-la aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nos dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo. Mas não vá. Vem aí. Uma nova história. Um novo J-Som. A Fênix. Banda 007. Do Marajó. Oi amor. O J-Som. Tô ligando pra te perguntar. Se tá bem com você. Essa saudade só faz mal tratar. Escute meu amor. Tá tão difícil pra cuidar. Aqui sem teus carinhos. Só me dá vontade de chorar. Um abraço mil beijinhos. E a saudade vai matar. Um voo e como um passarinho. Vou abrir o mesmo lugar. Vou te fazer um denguinho. Logo, logo vou voltar. Te espero aqui no nosso ninho. Eu vou pra nós dois. Juntos se amar. Ei. Eu vou te convidar. Pra ir pro J-Sem. DJ Zalax e Júnior Mix. Vão tocar. Eu vou pro campeão. Pra te encontrar. DJ Bruno Revolution. Também vai tocar. Ei. Eu vou te convidar. Pra ir pro J-Sem. DJ Zalax e Júnior Mix. Vão tocar. Eu vou pro campeão. Pra te encontrar. DJ Bruno Revolution. Também vai tocar. Canal Renan CDs do Pará. Inscreva-se. Ative o sininho. E deixe seu like. Manda 007. Oi amor. Eu tô ligando pra te perguntar. Se tá bem com você. Essa saudade só faz mal tratar. Escute meu amor. Tá tão difícil pra cuidar. Aqui sem teus carinhos. Só me dá vontade de chorar. Um abraço mil beijinhos. E a saudade vai matar. Um voo e como um passarinho. Voa pro mesmo lugar. Vou te fazer o denguinho. Logo, logo vou voltar. Te espero aqui no nosso ninho. Pra nós dois. Juntos se amar. Ei, eu vou te convidar. Pra ir pro J-Sem. DJ Zalax e Júnior Mix. Vão tocar. Eu vou pro campeão. Pra te encontrar. Banda 007. Eu já tô cansado de sofrer. Nas quatro paredes dessa solidão. J-Song. Eu fiz uma música pra você. Eu só preciso ser de dor e um violão. Não sou nenhuma cadela. Sou uma dozela. Que insistiu em te amar. Não deu valor no que tinha. Não quis compromisso. E agora vai ter que pagar. Não sou nenhuma cadela. Sou uma dozela. Que insistiu em te amar. Não deu valor no que tinha. Não quis compromisso. E agora vai ter que pagar. Uou uh uh uh. Uou uh uh uh. Uou uou uou. Mega príncipe negro e a coroa digital. Uou uh uh. Uou uou uh. Mega príncipe negro e a coroa digital. Uou 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 uou. Uou uou uou. Uou uou uou. 枱 DJ Zalax e Júnior 지á em Ján scene. Eu já tô cansado de sofrer Nas quatro paredes dessa solidão Eu fiz uma música pra você Eu só preciso ser de dor e um violão Não sou nenhuma cadela Sou uma dozela Que insistiu em te amar Não deu valor no que tinha Não quis compromisso E agora vai ter que pagar Não sou nenhuma cadela Sou uma dozela Que insistiu em te amar Não deu valor no que tinha Não quis compromisso E agora vai ter que pagar Uou, 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 uou Mega príncipe negro e a coroa digital Uou, 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 uou Uou, 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 uou Com DJs educi e adiação Uou, 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 uou Mega príncipe negro e a coroa digital Uou, 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 uou Vou te amar, incondicionalmente até perder a razão Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão Se envolvem minhas asas, que eu serei seu anjo, protetor sua paixão Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão Se envolvem minhas asas, que eu serei seu anjo, protetor Te quero sim, se entregue pra mim, te dou meu paraíso se você disser que sim Se explicação, tô amando então, foi culpa do cupido que flechou meu coração Te quero sim, se entregue pra mim, te dou meu paraíso se você disser que sim Se explicação, tô amando então, foi culpa do cupido que flechou meu coração Vou voar, nas asas livres do seu coração Vou te amar, incondicionalmente até perder a razão Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão Se envolvem minhas asas, que eu serei seu anjo, protetor sua paixão Vem me abraçar, me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão Se envolvem minhas asas, que eu serei seu anjo, protetor Te quero sim, se entregue pra mim, te dou meu paraíso se você disser que sim Se explicação, tô amando então, foi culpa do cupido que flechou meu coração Te quero sim, se entregue pra mim, te dou meu paraíso se você disser que sim Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais, decidi ligar Sei que está namorando, parece estar feliz A Fênix chegou Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a compra, não vou me importar Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei com a sua amiga e ela veio me falar Que falou com você, você falou de mim E disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a compra, não vou me importar Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar Não vou chorar, não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei com a sua amiga e ela veio me falar Que falou com você, você falou de mim E disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Uma nova história será escrita Uma nova história será escrita A nova Fênix do Marajó está chegando Aguardem Aguardem Banda 007 Oh, um beijo por minuto 60 em uma hora J. Som Mais de mil e quatrocentos e um dia eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Novo J. J. É isso que você me deve Então vai logo me pagando, sem feriados, férias, leve Eu tô aqui te esperando, eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me pagar tudo, divido em cinquenta anos É o som do momento Vinte e cinco milhões, novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro É isso que você me deba, então vai logo me pagando Sem feriados, férias, leve Eu tô aqui te esperando, eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me pagar tudo, divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões, novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões, novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve, pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar, então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio Já pediram o café Que vem amargo, quente, me tire do pesadelo Me desacreditei, me embilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo, no dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Esses flores convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma Renance desde o Pará Trazendo até você a cultura das aparelhagens Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio Já pediram o café Que vem amargo, quente, me tire do pesadelo Me desacreditei, me embilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo, no dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Esses flores convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo 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 Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei alguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei O que é amar Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei alguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei O que é amar Jota som A fênix do Marajó Em perfeito sincronismo de áudio e vídeo Banda 007 Banda 007 Olha eu sentado aqui Começo a lembrar De nossos momentos Isso me faz chorar E hoje E hoje estou tão longe de você Fico ansioso Maravilhoso e triste Querendo ligar Pra matar a saudade Quero te encontrar Pra essa minha dor se acabar Amor Eu vim pra dizer Que ainda amo você E a distância aperta o meu peito Eu quero te encontrar No Siqueira E os DJs Siqueira e Wagner vão tocar O pássaro de fogo Na saudade A nossa história hoje vai recomeçar Eu quero te encontrar No Siqueira E os DJs Siqueira e Wagner vão tocar O pássaro de fogo Da saudade E a nossa história hoje vai recomeçar Canal Renan Cerdês do Pará Banda 007 Olha eu sentado aqui Começo a lembrar De nossos momentos Isso me faz chorar E hoje estou tão longe de você Fico ansioso Triste Querendo ligar Pra matar a saudade Quero te encontrar Pra essa minha dor se acabar Amor Eu vim pra dizer Que ainda amo você E a distância aperta o meu peito Eu quero te encontrar No Siqueira No Siqueira E os DJs Siqueira e Wagner vão tocar Vem aí Vem aí Uma nova história Um novo J-Song A Fênix Do Marajó A Fênix do Marajó A Fênix do Marajó Ainda lembro aquele dia em que você me deixou Dizendo que não queria saber do meu amor Não sei por que com você fui me envolver Não sei por que com você fui me envolver Fiz tudo o que podia pra não ter que te perder Mora aqui comigo a solidão Tá doendo no meu peito machucando o coração Espero que você não volte a me ligar Eu prometi a mim mesmo nunca mais te procurar Agora vou procurar um novo amor Que aceite meus carinhos e me queira como eu sou Só assim quem sabe vou te esquecer E seguir a minha vida bem distante de você Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho e te faça muito bem Não sinta minha falta nem vai me ligar Se bater em minha porta não me peça pra entrar Não me peça Porque ainda te amo Ainda te amo Para esses escutem Aqui canal Renan C10 do Pará O número 10 das aparelhagens Aqui é Marcelo Val Agora vou procurar um novo amor Que aceite meus carinhos e me queira como eu sou Só assim quem sabe vou te esquecer E seguir a minha vida bem distante de você Espero que você encontre outro alguém Que te dê muito carinho e te faça muito bem Não sinta minha falta nem vai me ligar Se bater em minha porta não me peça pra entrar Não me peça Não me peça Não me peça Porque ainda te amo Vem aí Uma nova história O novo J-Som A Fênix do Marajó É o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Eu estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida colhidas No J-Som do amor Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida colhidas No J-Som do amor E eu O nosso amor Renan C-Som do Pará Banda LP A cara da saudade Quero flores em vida Seu sorriso me ilumina As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida colhidas No J-Som do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida colhidas No J-Som do amor Do nosso amor Uma nova história será escrita A nova Fênix do Marajó Está chegando Aguardem Do nosso amor Uma nova história será escrita A nova Fênix do Marajó Está chegando Aguardem Aguardem Pesquise no YouTube Canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs de aparelhagens